Oi, pessoal! Como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o paisagismo. E se você gosta desse tema, paisagismo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, o paisagismo consiste em planejar, gerenciar, organizar, executar e preservar os espaços livres. Uma vez a gente falou aqui para vocês que a arquitetura consiste em pensar na relação entre os espaços e os seres humanos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente pode chamar o paisagismo de arquitetura paisagística, porque o paisagista também pensa nessa relação entre o espaço e os seres humanos. Só que dessa vez são cenários externos. É muito comum a gente confundir o paisagismo com a jardinagem, porque os dois estão diretamente relacionados. A jardinagem executa a vegetação pensada ali no projeto paisagístico. E o projeto paisagístico, por sua vez, não engloba apenas a vegetação. No projeto paisagístico, entram outros elementos que são elementos construtivos. Ou seja, o paisagismo não significa apenas projetar os jardins, e sim trabalhar também com elementos construtivos que fazem parte da área externa, projetando piscinas e decks, lagos, pergolados, praças, além de trabalhar com fontes, pontos decorativos e mobiliários da área externa, e os passeios a serem feitos em torno de todos esses espaços e elementos. Além disso, o paisagismo também envolve a iluminação da área externa. Então, o paisagismo também é arquitetura? O paisagista também é arquiteto? Sim, nós podemos dizer que o paisagismo é um braço da arquitetura que pensa na harmonia entre os espaços livres e as pessoas que estão utilizando aqueles espaços, e também na harmonia de tudo isso com os elementos de construção, as construções arquitetônicas propriamente ditas. Além de pensar na beleza das plantas, na harmonia entre os elementos construtivos e a natureza, a circulação de pessoas e a valorização do espaço externo, o paisagista torna esses espaços livres mais bonitos e mais funcionais, tanto para os moradores quanto para os visitantes dos espaços. Seja para contemplar esses locais, seja para o convívio entre as pessoas nesses espaços. Então, além de pensar nas propriedades dos elementos construtivos que o paisagista vai usar nesses cenários externos, ele também considera as características dos elementos naturais. O tamanho, o volume, as texturas e as cores de cada tipo de vegetação trará um efeito diferente para o jardim. Então, o paisagismo é uma obra de arte muito viva, porque o seu resultado e a sua manutenção dependem muito do comportamento dos seres vivos. São seres vivos que estão ali, vai depender muito do funcionamento desses organismos. Além disso, o paisagista também considera no seu projeto a arquitetura propriamente dita, construída naquele local para fazer um paisagismo ali que faça sentido junto dessa arquitetura, que seja algo integrado a essa arquitetura. É muito importante um paisagismo que venha conciliar com a arquitetura construída, um espaço externo, um cenário externo que valorize essa arquitetura. O paisagismo consegue explorar os sentidos que nós muitas vezes não conseguimos explorar através da arquitetura. Se você gostou desse vídeo, gostou das minhas explicações, deixe seu like aqui nesse vídeo, é muito importante para a gente, muito importante para o nosso canal. E é muito importante também que você se inscreva para receber mais conteúdos como esse. E até a próxima! E até a próxima!